Olá pessoal, o nosso bate-papo de hoje será sobre frontoplastia redutora. Frontoplastia seria o nome da cirurgia realizada na testa ou na região das sobrancelhas. Quando a gente vai tratar a região das sobrancelhas, a gente está tratando os sinais de envelhecimento da face e geralmente a gente quer suspender as sobrancelhas. Para esse tipo de cirurgia, normalmente eu gosto de realizar aquelas cirurgias através de cicatrizes posicionadas por dentro do couro cabeludo, onde a gente realiza a cirurgia por videocirurgia, com o auxílio de aparelhos de videocirurgia, ou através de duas pequenas cicatrizes posicionadas lateralmente aqui. No caso, a cirurgia de hoje vai ser uma frontoplastia redutora, uma cirurgia de redução do comprimento da testa. Então essa paciente me autorizou o uso da imagem e eu quero falar um pouco para vocês. Vem cá. A gente considera o comprimento da testa em uma região em um ponto posicionado entre a cabeça da sobrancelha até o início da implantação do cabelo. Se a gente fosse medir nesta paciente aqui o início da testa dela até o final da testa dela, essa região toda teria 9,4 centímetros. Pela literatura médica, uma testa feminina considerada entre aspas normal varia entre 5 a 6,5 centímetros. Então a gente colocou como objetivo para ela, a testa dela, terminar aqui em 6 centímetros. Então a gente tem isso aqui tudo de testa de cabelo para avançar. Então como que é feita esta cirurgia? Muita gente acha que é simplesmente a gente vir aqui, retirar esse pedaço aqui e juntar uma coisa com a outra. Mas se a gente faz isso, o couro cabeludo é um tecido fixo e a testa é um tecido mais móvel. Se a gente apenas resseca essa pele aqui e junta isso com isso, a testa tende a subir novamente, né? E a sobrancelha dela vai ficar puxada para cima e a testa vai continuar com 9,4 centímetros. Então o que a gente faz? A gente marca um ponto, né? Início, aqui, no início da linha de implantação do cabelo, marca tudo até o outro lado, faz uma incisão aqui, descola tudo até a região da nuca da paciente, sabe? E a gente faz pequenas incisões por dentro, numa região chamada galha. E com isso a gente puxa todo esse couro cabeludo para frente, né? E daí sim, a gente vem e resseca o tanto de pele que é possível. Ainda assim o couro cabeludo tende, ainda assim o couro cabeludo tende a voltar para trás. Então a gente utiliza de alguns artifícios para manter o couro cabeludo naquela posição e não tracionar novamente a testa para cima, aumentando a testa e puxando as sobrancelhas para cima. Então, duas técnicas que eu gosto de utilizar, e uma delas é prendendo um dispositivo chamado Endotine Forehead no osso do crânio mesmo, né? Então olha aqui, ó. Então a gente vem, são pequenas garrinhas que a gente vem, avança o couro cabeludo e prende nessas garrinhas. Assim o couro cabeludo, quando tender a voltar para trás, não vai conseguir, porque ele vai estar preso nessas garras, tá? E é assim que é feita a cirurgia. Parece uma cirurgia simples, mas não é tão simples assim. De modo geral, a cicatriz dessa cirurgia fica de excelente qualidade. De modo geral, de cada 10 pacientes, apenas um ou outro a gente tem uma cicatriz não tão boa assim. Em alguns casos, o que a gente faz se a cicatriz não ficar tão boa? A gente pode pigmentar essa cicatriz ou a gente pode implantar alguns poucos fios de cabelo para camuflar essa cicatriz. Existe ainda um período de 6 a 12 meses, onde essa região atrás da incisão vai ficar com uma diminuição da sensibilidade, daqui para trás. Geralmente essa diminuição da sensibilidade dura entre 6 a 12 meses e depois ela volta gradualmente. Em alguns casos, ela permanece com essa perda ou diminuição da sensibilidade. Então, é uma cirurgia feita preferencialmente em mulheres, jovens, que nos procuram para fazer essa cirurgia. Essa paciente veio do Mato Grosso do Sul e a gente vai diminuir a testa dela de 9,4 cm para 6 cm. Espero que tenham gostado. Um abraço!